A galera do YouTube é de voar mais um super vídeo de vlogs, pela primeira vez! Ah, tá pausado aqui! No caderno, deixa eu parar aqui, não tem descalço? Não, só ele é fotógrafo, super raro! Isso é uma pose de uma motel! Bota a mãe em algum lugar, sei lá, na... Na assuntura, assim... Ui, peraí! E é estranho, né? A gente tem que fazer uma pose montada, né? Quando chegar em casa, eu acho que vou gravar mais um vídeo aqui, né? Eu tô morrendo de sede, gente! Faz uma hora que eu tô aqui, o bom que essa é a última foto, tá? Tô gravando aqui de última hora, né? A outra ponte lá atrás... Tô gravando aqui de novo... Tô gravando aqui de novo... Olha o pouquinho dos gigantes... Tchau, vê? já viram? pronto não acredito que eu saio a última a última deixa eu ver também tu achou? aqui essa é a vida esse eu estou contando para a nossa vida não, deixa que eu antes falar não, fechou a bica isso aqui é mais alguma coisa? tem muita sede, né? eu não passei eu não passei eu não passei eu não passei ah, que sede deus estou com a sede dos deuses e agora? e agora? não adianta a menina eu não chora a canga assassina só que não a canga vai trocar de roupa aí eu vou parar aqui de filmar, né? a canga disse que ela vai trocar de roupa possível ai, tu conseguiu desceu na condição eu estou assim, sem me segurar eu vou ter que descer daqui consegui quebrei meu pé só que não, né? eu estou andando, né? com o pé quebrado onde é que você viu isso? meu pé nem quebrado eu tenho mania de falar isso mas... eu sempre... olha! vitória rédea eu acho que é isso, não eu acho que é vitória rédea deixa eu ver? vitória rédea vitória rédea pior que eu não posso passar desse tronco de aqui não sei se é vitória rédea não sei se é vitória rédea é vitória rédea é vitória rédea ele também daquilo lá grandona olha os outros ali todos felizes vamos voltar lá onde é que eu tava tinha um monte de florzinha vou ver se depois quando a gente chegar lá dá pra mostrar epa peraí que eu tô muito pelada tá tenta imagina assim olha só se algum dia vocês sabem dizem aí nos comentários mas olha só vocês ui passou cara deixa eu levantar daqui ó olha um tronquinho ali tronquinho é pão de queijo olha outro olha essa árvore ah não, tá todo coisado os troncos aí acho que vai ter bicho ali dentro acho que é a formiga touro quase me mordeu lá quase me picou ali colocou na roupa né hoje o vídeo tá sem graça hoje ele é só batendo eita era um biquini de bolinha amarelinha ah cara da bicha vou tentar tirar uma foto eu gosto sem álcool eu gosto sem álcool eu gosto sem álcool eu não gosto de com epa ai eu não enxerro não aqui ó Bia deixa eu mostrar sua tatuagem pode puxar com ele calma e ajuda eu tô até mostrando pode mostrar aqui aqui é mãe batimento cardíaco coração batimento cardíaco e pai ai mandou um macaquinho aqui é mico é mico é mico é mico ai que foco o grande babinho é mico menina eu sou melhor que a mica tu me assusta ai ai eu acho que se fosse pegar nessas bolsas o macaaco ahhh manda essa bola pra trás essa bola verde tá feia pra trás isso tan 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 qual é a coisa eu corto isso daqui é tatuagem dela ai ó tá de salto ai quase caindo cuidado cuidado ué o mico que tava no coqueiro já até sumiu uma vez uma vez a leite passou um monte de mico assim lá no fio aqui ó no outro dia também corta pro dia 13 eu tava chegando lá ai eu tinha lá um monte de mico passando no fio assim um monte de mico morto lá não é tão bem ai tem um bichão dentro de mim ah não tem nada não era isso que eu tinha visto ali no chão tatuagem né pra não colocar no sol né né quase do sol quase que eles fizeram aqui ontem não me lembro mas com certeza ele foi ontem que ela precisa também que ela quer que ela fez tamanho qualquer vai lá em cima parabéns se quiser alguma outra coisa estados unidos uma menina que não dá o piscininho aniversário manda outro oi pro youtube oi ta me irritando ah cachorro eu perdi outro vídeo vai dar um oi também Eu já falei oi, filho. É caso que eu perdi outro vídeo. Perdeu o tom direito, faz o outro depois. A boca tá feia. Eu não tô nem mostrando meu rosto, mãe. Outra. Manda um beijo. Ai, Thaís. Viva aqui, ó. Não prendi direito. Ai, ai. Faz mil anos que eu não gravo mais vídeos. Não é, gente? Não bate um papo, bate um papo na água. Bate aí. Esse é um vídeo mesmo de última hora. Tô aqui. Na paz. Soda feliz. Soda animada. Pra nada. Na verdade, só tô animada pra beber água. Olha a foto. Nossa, voou uma luz assim enorme, gente. Uau. Meu, eu pintei ontem. Na noite. Eu acho que você pode estar. Isso é que é brilhante, né? Meu, mãe, tá parecendo que é da Índia ali, assim. Que agora fez uma careta com mim. Ai, ai, ai. Cabelo. Cabelo. É mato. Esse matinho daqui. Qual é a senha do wi-fi? Ai, gente, tô contando até errado. Qual é a senha do wi-fi? Como é que vira? Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Mande. Não. Coloquem ali nos comentários. Ideias de vídeo. Se não, já era o canal. Só que eu não. Ai, ai. Já te desculpa, mas eu pensei que... Se eu falei assim, pra mandar sugestão de vídeos... Eu não sei, acho que quando eu olhei aqui, eu não tava filmando. Então, eu vou avisar de novo. Mas ela vai ficar em pé. Então, gente. Me mande ideias de vídeos, né? Comentários. Pai os comentários. Comentem, né? Meus amores, minha vida. Meus amores, minha filha. Amo vocês. E eu, caso eu estiver lá com meu pai, hoje, que aconteceu algo legal, eu... 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 Volto... Opa! Espera aí, ó. Eu esqueci de uma coisa. Esqueci, esqueci, esqueci. Não dá de esquecer. Ai, a gente já tá indo. Vamos lá. Cuidado. Ui, coisa que eu ganhei. Ai, que solzão. Ali, vamos lá na rua. Para vocês conseguirem ler, vocês pausem aí o vídeo e...